E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está aí no meu canal. Aqui, você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como operar um suporte, como operar uma resistência, como operar as regiões, seja ela de demanda, seja ela de oferta, entendendo a tendência, entendendo as regiões gráficas para que você possa fazer uma compra ou uma venda do ativo da forma correta. Ou seja, você vai aprendendo com essas dicas como analisar o gráfico da forma correta, seja mercado aberto, seja mercado OTC. Muita gente me pergunta assim, Cadu, como operar opções binárias no mercado de OTC da forma correta? A forma correta para se operar o mercado de OTC é a mesma forma das técnicas que a análise gráfica nos ensina como operar o mercado em si. Porque quando os estudos da análise gráfica surgiram, não existia mercado OTC. O mercado sempre foi mercado. E quando surge o mercado OTC, não existe fórmula mágica, existe o mercado. E dentro do mercado, você tem que operar o mercado. O mercado é simples assim. Agora, o que acontece? As pessoas não têm conhecimento técnico e jogam a culpa em outras coisas. Por exemplo, ah, eu não tenho resultado em OTC porque é OTC. Não, você não tem resultado em OTC porque você não tem técnica. Você não sabe o que está fazendo, tá? Inclusive, eu deixo aqui, você que é novo aqui no canal, que está chegando, Se inscreve no canal, ative o sino de notificações, deixa um comentário. É a única coisa que eu peço para você para me ajudar aqui quanto ao canal, manter o canal no ar, né? A manter, assim, esse meu incentivo de trazer essas super aulas para vocês. E eu deixo ainda aqui de presente para você, ó, este book inteiramente grátis, que eu trago 36 páginas sobre padrão de vela. Justamente no momento da execução, da sua negociação, onde você vai fazer uma compra, uma venda, eu deixo aqui padrões que você tem que saber. Todo trader tem que saber. Então, quando você entrar no link da descrição ou no banner do canal do Telegram, você vai entrar aqui, ó, no canal do Telegram, treinamento Hunter, vai ter mensagem fixada, vai clicar aqui, ó, e vai fazer o download, tá bom? O que tem aqui dentro do canal do Telegram? É, resultados de alunos para incentivar você que está começando a estudar e os links das aulas do YouTube. Então, pela manhã aqui o Luiz já mandou um recado para mim, ele mandou um loss que ele tomou, nós conversamos sobre isso, ele entendeu, aí ele diz assim, entendi, professor, eu só queria mesmo te agradecer por causa do seu treinamento. e finalmente comprei minha moto. Olha aqui, ó, mais um sonho realizado. Comprei minha moto e já recuperei o dinheiro investido, graças a você, muito obrigado de coração. Eu dei uma olhada nos estudos do Luiz, o Luiz está com 47% só do treinamento estudado. Ou seja, nem 50% daquilo que eu ensinei ele assimilou, ele já, o dinheiro que ele investiu no treinamento ele já tem de volta e ainda comprou uma moto. Eu não preciso falar mais nada, né? O Luiz está aí para falar. Inclusive, ele usa o Instagram dele aqui, é de uma loja de eletrônicos, né? Olha aqui o Wadson falando, aluno aqui do treinamento fechado, falando das aulas do YouTube, que justamente para quem está no treinamento fica muito claro, muito prático o entendimento. Aí ele manda aqui, ó, 7 a 1 em 2 dias. Ou seja, olha que interessante que o Wadson fez. 7 a 1 em 2 dias. Isso aqui não foi em 1 hora, em 2 horas, foi em 2 dias. O Wadson está no caminho certo. Por quê? O que um profissional faz? Ele tem qualidade nos seus trades. Ele tem observação nos seus trades. Menos é mais. Então, ele vai fazer as entradas com qualidade, ele vai fazer as entradas no tempo certo e vai buscar os seus resultados. Assim como a Marta aqui, ó. Oi, boa tarde, Cadu. Mandou ontem, né? Olha os meus resultados. Graças ao treinamento do Hunter. Só gratidão. Olha os resultados da Marta aqui. Marta indo muito bem também. Os alunos mandando seus recados aqui. Link do treinamento, ó. O aluno indo de 181 para 233 para fechar o dia, que ontem foi sexta-feira, né? Sexta-feira é sexta-feira. Você já viu, né? Então, se você não tiver conhecimento, aqui, ó. O Marcelo. Como o senhor diz, muito estudo de dedicação, as escamas dos olhos vão caindo, né? E assim vai. Então, entra aqui no canal do treinamento, baixa o e-book, vá aprender sobre padrão de vela para você executar as entradas. Você também pode ver, mandar um direct para mim no meu Instagram. Eu respondo quem me segue, tá? Tem o link aqui da descrição, tem meu WhatsApp, tem o link de aquisição do treinamento aqui, que ainda está com 60% de desconto. Como aqui abaixo da descrição do vídeo, está escrito, está escrito, torne-se meu aluno. Você também tem acesso à página de aquisição. No banner lá do canal do YouTube, você tem a página do Telegram, o meu Instagram, o meu WhatsApp, a página de aquisição do treinamento. São todos os links oficiais. É só acessar, então não terá problema quanto a isso. Aí você pode vir estudar, preço de pão com manteiga, como eu costumo dizer, e ser como esses alunos, né? Ser como o Luiz ali, nem 50% do treinamento, já recuperou o dinheiro investido, já comprou uma moto, e as coisas estão caminhando da melhor maneira possível. Vamos seguir a aula de hoje? Vamos continuar aqui? Nós estamos em OTC, falta um dia para a abertura do mercado. Ah, Cadu, estou em OTC. Qual é o problema? O problema é você não ter conhecimento técnico. Se você tem conhecimento técnico, você sabe o que faz. Estou em Audicad. Olha o que o Audicad fez aqui, Drop, Basic, Drop. Entendedores entenderão. Drop, Basic, Drop. É um movimento clássico do mercado, onde ele costuma fazer esses movimentos. Agora eu precisaria que ele chegasse pelo menos aqui nessa região, essa região aqui, que adentrasse essa região, para eu ter um movimento possível até de venda ali. Como ele não chega e não vai chegar por enquanto, vamos para um outro ativo. Euro GBP. Euro GBP chegando em uma região aqui possível de correção. Possível de correção de mercado. Só que é melhor que ele subisse um pouquinho. Eu vou fazer a minha primeira entrada aqui. Caso ele não faça a correção e ele vier um pouco mais acima no pavio, eu vou lá e entro com duas taxas, que eu gosto também de fazer esse movimento dentro do mesmo movimento. Mas onde ele está, ele já está me dando a convicção da entrada. A única coisa que acontece, pavio, né? Se você analisar, o gráfico está com muito pavio. Então, esse é o problema da entrada em regiões com pavio. Mas creio que está dando tudo certo. Por quê? Olhei o gráfico, entendi o contexto do gráfico, entendi a região do gráfico, entendi a tendência do gráfico, entendi o padrão de vela que o gráfico está demonstrando. Cadu, não tem volume. Não, não tem o volume. Mas pelo fluxo do movimento e pela falha que a tendência mostra, eu já posso entender que há a possibilidade de uma correção. Está lá. Está lá. Entrada perfeita. Olha o que aconteceu aqui. Entradinha perfeita. Eu não falei para você da região. Essa região que eu anotei aqui, ou essa resistência, está ligado ao passado do gráfico. Ele poderia vir aqui, nessa região aqui, buscar essa região de pavio para fazer o movimento. Como ele já havia feito esse movimento. Ele poderia fazer isso. Por isso que quando eu entrei, eu corri o risco dele continuar o movimento e vir até a máxima da região. Mas o que aconteceu? Eu sabendo da possibilidade, diante dos padrões que o gráfico me mostrou, eu entendi que ele poderia também continuar o movimento pela abertura e fechamento dos quendos aqui na região. Para buscar o quê? Regiões mais abaixo. Se ele está no topo, ele vai buscar o quê? Uma região de liquidez no fundo. Fiz a minha entrada, mesmo não fechando aquela região. E tem um porquê dessa entrada, mesmo não fechando a região. Quem é do treinamento sabe. Deu muito bom a entrada. Muito perfeito. O gráfico continua caindo, o gráfico continua fazendo movimentação. e assim mais um trade feito de forma positiva. Qual é a dificuldade de operar um OTC? Como operar OTC? Como operar em opções binárias o mercado de OTC? Simples. Sabendo fazer análise gráfica. A UDCAD... Perdão, gente. Olha o que eu estava falando aqui do trade dele chegar nessa região. Lembra o que eu falei? De ele chegar nessa possível região de correção. Então, estamos voltando lá no ODCAD. Ele está trabalhando nessa possível região de correção. Ele fez um gap aqui. Está vendo? Tem um gap aqui de movimentação. Esse gap pode me ajudar na entrada? Olha, não é entrada, não é por causa do gap, sim por causa da região. Só que a movimentação que ele deixa, ele está movimentando muito rápido. Ah, eu prefiro ficar de fora. Sim, prefiro ficar de fora. A movimentação está ocorrendo, está dando tudo certo, a visão está perfeita, o que ele faria? Perdi a oportunidade. Perdi. Perco a oportunidade, mas na dúvida, eu fico de fora. Por que eu fiquei de fora? Simplesmente por causa desse pavio aqui que ele fez. A entrada seria realmente de venda, ainda falei para você, do gráfico chegar até essa região e fazer uma venda. porém, contudo, todavia, não senti uma segurança clara ali na lógica do movimento e fiquei de fora. Ó, gráfico se movimentando, fazendo uma movimentação aqui muito forte, também não tem entrada aqui por enquanto, NZD, USD, USD, SGD. Olha o movimento desse ativo. Ah, não vou nem olhar, né? Não, não, não. Dá um olhar do mergulho. Não vou nem olhar. Ó, abriu com gap. EURUSD. Vamos para o EURUSD. Ó o EURUSD fazendo uma movimentação aqui. Gráfico chegou na região. Ele nem chegou na região, está querendo voltar. Então, eu vejo aqui, dá uma olhada. Eu vejo uma região que o gráfico está travando. Esse gráfico está travando nessa região. Tem o porquê dele travar naquela região? Cadu, mas o gráfico está subindo. Por que ele está travando nessa região? Esse é o problema, às vezes, de alguns gráficos, né? De alguns setores gráficos. Você vê ele travando numa região, sendo uma região que necessariamente não precisaria ele travar ali naquela região. Aí você vê ele vindo fazer movimento de baixa, sendo que ele tem movimentação que ele pode vir buscar até aqui. Agora ele volta naquela região. Fez um sidebar, agora eu entro vendido. Uma movimentação muito rápida. Olha lá, agora ele explodiu. Está vendo? Ele explodiu, foi buscar lá. Está vendo como que é um gráfico muito cheio de pavio, muito cheio de coisa? A gente fica... Olha para cima, olha para baixo. Ele movimenta para cima, ele movimenta para baixo. Ele foi buscar mais acima, nessa região. Isso! Sobe aí, garoto. Vou pegar ele aqui na movimentação do fluxo do próprio Keno. Pronto, entrei aqui. Vou corrigir esse trade que eu fiz. Por quê? Eu fiquei na dúvida... Não é dúvida, gente. Entenda o seguinte. Quando eu falo dúvida, é o seguinte. O gráfico apresenta várias formas de entrada. Tudo vai depender de como ele vai se comportar na região. Então, quando ele estava se movimentando aqui nessa região, ele tinha possibilidade de correção aqui. Quando ele recolhe, faz um Kendo de baixo e vem para essa movimentação, ele tem oportunidade de fazer o quê? Está lá, de fazer o quê? De buscar esse fundo. Olha aqui. Quando ele estava trabalhando aqui, ele tinha oportunidade de buscar fundo. Quando ele veio, ficou negativo, estava nessa região, ele tinha oportunidade de buscar fundo. Quando ele volta aqui, ele deixa o chamado inside bar. Olha a movimentação que ele faz. Eu vou fazer até um Kendo aqui para você entender. Ele faz esta movimentação de inside bar. Possibilidade de correção. possibilidade de correção. O que acontece? Eu entro, eu entro, porém, ainda tem espaço para o Kendo caminhar. Por isso que eu falo da dúvida. A questão da dúvida é o momento exato da execução do trade. Não é que eu não sei o que o gráfico está fazendo, eu sei o que o gráfico está fazendo. Mas a questão é de aguardar o momento certo. Então, tem muitos de vocês que tomam loss por isso. Simplesmente pelo fato da execução. E não entender o que o gráfico está fazendo. O que aconteceu? Eu entrei vendido e o gráfico explodiu para cima e continuou buscando patamares mais altos. Quando ele veio e fechou aqui, o que eu vejo aqui? Regiões onde o gráfico teve impedimento de passagem. Ou seja, olha só como o gráfico está chegando e deixando um monte de pavio. Pavio, 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 pavio. Não é porque eu fiz a entrada agora que ele vai deixar de fazer pavio, né? Na convicção que ele poderia chegar na região e recolher, fazer o fluxo de recolhimento da própria vela, do próprio candle, eu fiz a entrada de venda para quê? Porque senão ia tomar um loss aqui nessa região, como ele rompeu ali na região. E aí, eu corrigi o trade fazendo 2 a 1 ali naquela própria entrada e saindo positivo, né? Porque 3 trades 2 a 1 aí dá esse valor. Mas olha, isso aqui é uma entrada de correção. Quando eu entrei vendido imaginando ou esperando na análise o gráfico fazer este movimento, ele não veio fazer o movimento nessa região e ele rompeu buscando regiões mais acima. Tranquilo? Isso pode acontecer? Pode. Agora, só quem tem conhecimento técnico entende o que o gráfico faz naquele momento e um candle, um padrão de vela que se forma ali naquela região, uma movimentação fora de um setor de oferta ou demanda pode mudar toda a análise. E é isso que acaba acontecendo com vocês. A mudança da análise. Sabe o que acontece, gente? Presta atenção numa coisa. Existe um processo de crescimento no mercado. Existe um processo de compreensão do gráfico. Eu não comecei ontem, faz muitos anos que eu estou à frente do gráfico. Eu consigo entender essa movimentação e fazer uma correção, por exemplo, de forma tranquila. Porque mesmo que um padrão de vela ali me leve ao engano na hora de analisar o gráfico, eu tenho a convicção da movimentação do gráfico que eu sei o que ele está fazendo. E é isso que você precisa aprender. E entenda, você não pode ter ganância nesse mercado. Você não pode querer resolver as coisas do dia para a noite nesse mercado. Existe provérbios judaicos que dizem assim, quando a criança nasce, ela nasce de punho cerrado, com as mãos fechadas. Por quê? É como se dissesse assim, estou chegando ao mundo e vou conquistar tudo. E quando essa mesma criança passa o ciclo da sua vida que ela vem a falecer, ela falece abrindo as mãos. Ou seja, eu entendi, passei por essa terra, entendi o plano da vida e eu sei que eu não vou levar nada e eu estou indo embora. Então, ela abre a mão e deixa a mão aberta. O que é isso? É para a gente refletir. Tem muitas pessoas sofrendo de ansiedade por algo que ainda não aconteceu, por algo que não chegou. Tem gente que entra em contato comigo, fica perguntando sobre o imposto que tem que pagar, como que ela faz e tal. Eu falo assim, mas você está operando? Não, não, eu nem sei, eu nem sei operar, eu nem sei como que faz, mas eu já estou querendo entender como que funciona. Gente do céu, gente do céu, primeiro se preocupa em entender e aprender como é que funciona, por isso que as pessoas são frustradas. A pessoa sofre de ansiedade antes da hora, aí começa aquela ansiedade, aquela coisa ruim, por isso que a pessoa não sai do lugar. Ela está aqui, no plano A, ela nem sabe análise gráfica ainda, ela quer aprender, só que ela já está sofrendo por antecedência de algo que ela nem sabe se vai acontecer lá no futuro. Ou, a pessoa chega aqui, quer estudar de uma forma correta, quer aprender de verdade, e ela está presa ao passado. E ela está presa ao passado, e ela está o que? Depressiva, por quê? Porque ela não esqueceu o passado, não fez coisa nova, não mudou a situação. Então, são as duas coisas que aprisionam a pessoa. Ela está presa ao passado, já aconteceu de alunos que chegaram até mim, todas as vezes eu ia conversar com a pessoa, ele começava, não, porque lá no passado eu perdi tanto, não, porque eu fazia assim de errado, eu falava, esquece, rasga fora, arranca essa página da sua vida. Você tem que pensar daqui para frente, aprenda como operar opções binárias, mesmo no mercado de OTC, nas melhores regiões, esquece, vive hoje, vive hoje. O que você precisa fazer hoje? Hoje eu preciso aprender, porque eu tenho falhas, então você vai aprender, você vai corrigir, você vai estudar, quiçá, quiçá no futuro você vai colher os seus frutos. Agora, se você ficar pensando no futuro que ainda não chegou, você vai sofrer de ansiedade. Se você ainda ficar preso no passado que foi um desastre, você vai sofrer de depressão. E aí, o que vai acontecer com você? Você não vai sair do lugar. Entendeu? Então, cabeça no lugar e pensa como gente grande. Tá bom? Então, mais uma entradinha aqui nessa resistência. Não é quase o Cadu tomou um loss aqui, mas foi uma recuperação linda. Vamos seguir a ordem aqui, o SDSAR aqui agora lá embaixo. Olha as movimentações do gráfico. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gráfico fazendo movimentação. Deixa eu dar uma olhada aqui o que o gráfico fez. Deixa eu ver aqui o que o gráfico fez. O SDSAR ele fez movimento, ele fez movimento, ele fez movimento. Eu estou vendo aqui o que ele fez no passado, se ele pode repetir aqui no presente. Ele vem, faz movimento, busca região, vem, faz movimento, busca região. Tem alguma coisa ali para trás? não tem nada. Vou continuar o que? Uma tendência. Vou buscar o movimento que ele está fazendo. Tem espaço para isso? Tem espaço. Por quê? Dá uma olhada. Qual é a região de 100%? É aqui. Qual é a região de 100%? É aqui. Cadu, tem como ele fazer um movimento e voltar aqui? Graficamente não. Por quê? Porque ele está numa queda. Se ele fizer, é porque ele está fazendo um movimento sem lógica. E aí eu vou tomar um loss. Só isso. Porque não tem o motivo dele voltar aqui. Olha o espaço que tem para ele fazer o movimento para baixo. Olha esse espaço. O único lugar que poderia segurar o movimento é essa região aqui. Só essa região aqui poderia segurar esse movimento. apenas essa região. E olha o que acontece. Depois de um, dois candles, ele está querendo dar um loss em mim. É um movimento sem lógica. Vamos lá. Fecha. Não fechou. Tomei o loss. Agora dá uma olhada aqui. Sequência de três candles. Aqui ele parou um doji, mas tinha a região. Sequência de três candles em região. Isso aqui que eu fui olhar. Sequência de três candles. Sequência de três candles. Opa, apertei as três sequências. Sequência de três candles. Sequência de três candles. Sequência de três candles. E aí o que aconteceu? A hora que eu fui fazer exatamente o que ele fez, ele me deu um loss. O SD zar. Ele me deu um loss naquela região. Então como não tem motivo de queda, não existe um motivo de queda ali naquela região, mas mesmo assim ele me tirou do trade. Correção muito profunda e acabei tomando loss. Tranquilo. Tranquilo. Estamos altamente lucrativos. Uma entrada perfeita, duas entradas perfeitas, dois a um. Gráfico subindo, gráfico fazendo movimentação. Vamos voltar àqueles ativos que nós olhamos. Ó, sobe um pouquinho o audicard. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Ah, garoto. Queria pegar ele aqui, ó, na abertura. Mas tudo bem. Ele não quer fazer o movimento o audicard. Eu vou esperar ele aqui nessa correção, ó. Audicard. Já que ele não quer fazer a movimentação para eu pegar ele, eu vou fechar o gap então. Só precisa chegar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Olha que região interessante. Ele tem essa região. Olha como opera o ATC. Aprende a operar o ATC. Nós estamos dois a um, né? Hoje é um sábado. Um sabadão lindo. Está um sábado de frio aqui. Fazia tempo que não fazia frio. Churroso. Região. Ó. Vou aguardar o preço. Olha só as marcações que eu fiz. O gráfico está mostrando para mim aqui. Possibilidade de entrada. Vou fazer uma entrada aqui. Cadu, ele pode chegar até aqui, ó. Essa região pode. A minha vontade era entrar com duas taxas. Entrei com uma porque se ele descer um pouquinho mais aqui, ó. Está vendo que tem uma linha aqui que ele rompeu lá no passado? Essa linha aqui ele rompeu lá no passado. Ele pode vir buscar aqui? Pode. Vou até deixar amarelo aqui, ó. Por quê? O meu desejo é justamente pegar mais duas taxas aqui e sair altamente positivo. Desce um pouquinho, querido. Ah. Agora eu perdi o perdão das duas taxas, né? Mas estou dentro. Estou dentro do trade. O trade está caminhando. Isso aí é uma bandeira de alta. É uma figura de alta. É uma região de demanda dentro de uma bandeira de alta. Onde eu fazendo as marcações da forma correta e entendendo como que o gráfico está trabalhando, eu posso muito bem trabalhar de forma tranquila o gráfico. Estou fazendo minha terceira entrada positiva. Aquele loss que eu tomei que eu não sei até agora o porquê. Está lá, ó. Entrada perfeita. Olha as marcações que eu fiz. Região de correção, região de correção. Movimento gráfico trabalhando de forma clássica. Fiz a minha entrada. Ah, Cadu, e se ele descesse um pouco e viesse buscar aqui? Eu poderia entrar com mais taxas? Se ele viesse buscar aqui, eu poderia buscar com mais taxas. Agora, quatro entradas. Olha só o que é o profissionalismo. eu fiz quatro entradas. Aldicade, EuroGBP e EuroSD. Tranquilas, essa aqui eu ainda tive que entrar com duas taxas, mas entendendo o movimento e sabendo o que está acontecendo. Agora, esse loss que eu tomei aqui tinha espaço de movimentação e o gráfico não continuou. Paciência. Cadu, você errou a análise? A questão não é errar a análise. A questão é que existia todo o encaixe de movimentação para eu fazer a entrada. O que aconteceu? O gráfico não fez o movimento. Por isso que todas as entradas você tem ali de 80% a 90% de convicção na hora da análise. Mas tem aqueles 10% que é o gráfico quem faz o movimento. Por isso que eu sempre falo, gente, aguardo o gráfico a fazer o movimento e você vai ter que fazer o quê? Apenas a sua entrada. Depois que você entendeu como é que está o contexto do gráfico, entendeu como que ele está trabalhando na região, entendeu a tendência. Aguarda padrão, aguarda um padrão na região, ele fez padrão na região, fez padrão na região, aqui ele fez padrão na região. O interessante que é onde eu tomei o loss aqui, vocês viram que eu voltei todo o passado do gráfico, vi todo o padrão, só aqui que ele não havia feito 3 candles, né? Entrei e tomei o loss, mas dá uma olhada no ativo. O SDZAR é um ativo que eu opero tradicionalmente durante a semana? Não, não é um ativo que eu opero tradicionalmente durante a semana. Então, eu já dei essa dica aqui para vocês, eu já falei isso aqui no canal sobre escolher ativos que você está acostumado a trabalhar, principalmente OTC. Principalmente OTC. Por quê? Porque eu não tenho uma ferramenta aqui que chama-se volume, que é onde eu tenho justamente a convicção dessas movimentações. Se eu tivesse o volume ativo aqui, ele teria me dado um filtro de continuação desse movimento. E eu entrei justamente na quebra da continuação do movimento. Parece que o gráfico olhou para mim e falou assim, não, eu vou totalmente contra você. E aí, ele não continuou o movimento. Porque, tecnicamente, eu esperava pelo menos que ele fizesse o quê? Um movimento aqui, nessa região de 50%. Ele buscaria pelo menos 50% nessa região. Nós estamos analisando o erro. É assim que se aprende. Ainda falta um espaço. Depois, ele poderia pensar assim, aqui tem mais uma região de 50%. Onde seria o movimento de 50% para ele buscar? Vamos por cor branca? Mais um candle abaixo. Então, foi mais ou menos isso que eu aguardei. Eu esperei. Que ele fizesse pelo menos mais um candle abaixo, aqui em 50%, para depois fazer um movimento. Não deu certo. Eu errei. E qual o problema? Estamos dentro do gerenciamento altamente lucrativo. É isso que você tem que entender. Técnica, mentalidade e gestão de capital. Aí você chega no fim da sessão, entrada de 54 dólares aqui, outra entrada de 54 dólares aqui, aquelas três taxas que eu acabei saindo em 45 e mais um erro que foi o loss aqui praticamente fechando com 100 dólares num sábado pela manhã. Sábado chuvoso, 8h25 quase da manhã. Fiz meu dia, fiz minha sessão, fiz meus trades, trabalhando tranquilamente. O que eu precisei para operar opções binárias aqui no mercado de OTC? Precisei ter conhecimento técnico e análise gráfica. Eu precisei entender como operar um suporte e resistência, eu precisei entender como operar uma tendência, eu precisei entender as regiões do gráfico, eu precisei entender o contexto gráfico, eu precisei fazer uma leitura do gráfico, eu precisei utilizar um padrão de vela nas minhas entradas, eu precisei um padrão de entrada nas minhas entradas para ter uma entrada de confirmação, para entender e saber o movimento do gráfico, saber interpretar o gráfico, saber como operar e saber como analisar o ativo da forma correta. Então, aprenda como analisar opções binárias no mercado de OTC da forma correta. Se você encaixar todos os estudos da análise gráfica, analisando e saber analisar o gráfico da forma correta e simples, não há mercado de OTC que te derrube. Você vai usar os mesmos parâmetros do mercado aberto em OTC. A única coisa é que você não tem o quê? Você não tem o volume para acompanhar o fluxo do mercado. Ah, Cadu, mas o OTC faz muito gap, o OTC faz muito isso. Quem está no treinamento sabe sobre esses gaps. Quem está no treinamento entende sobre esses gaps, porque eu dou aula sobre isso, muito profunda sobre isso. E isso não é uma questão só de OTC, isso é do mercado como um todo. É que no mercado como um todo, como tem muita liquidez, tem muito fluxo financeiro, acaba não acontecendo muito esses gaps. Mas, por exemplo, aqui teve um gap, aqui teve um gap. o que significa naquele gap? Significa que essa região aqui, ó, teve um candle como esse, por exemplo. Teve um 2G de baixo aqui, bem nessa região. Por quê? O gap nada mais é que o próprio movimentação da região. Ó, outro 2G aqui, ó. Por isso que eu falo assim, quando você entra num gráfico com muito gap, fica de fora, porque gráficos com muito 2G não são bons gráficos para operar. se você vai ter que ter uma capacidade muito técnica para fazer a sua análise. Bom, gente, já falei demais, hoje é sábado, não quero atrapalhar vocês. Ó, uma ótima noite. Acompanhe as aulas aqui do YouTube, amanhã eu vou estar trazendo aula novamente, a semana, novamente, eu vou estar trazendo aula, como todos os dias eu trago aula para você aqui, para que você consiga e entenda e compreenda como que movimenta o gráfico, para você saber comprar, vender de forma correta. gabarita as aulas aqui do canal, tem muitos estudos aqui, tem muitas dicas, você quer aprender, você quer acelerar os seus conhecimentos, você quer aprender de uma vez por todas a fundo como que se faz a análise gráfica, vem para o treinamento, aproveite esse super desconto, o acesso é vitalício, você estuda para a vida inteira, você tem acesso a vida inteira o treinamento e tem um suporte direto comigo onde eu posso te ajudar a corrigir aquilo que você faz de errado e a entender melhor o gráfico, tá bom? Então te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade, não saia sem deixar um like, não saia sem deixar de se inscrever no canal, não saia sem deixar de ativar o sininho de notificações e deixa aquele comentário bonito e aquele like bonito depois da aula, tá? Fica com Deus, até amanhã, numa próxima aula, num próximo trade, fui! tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto